Oi pessoal! Oi galerinha! Tudo bem? Espero que sim! Hoje vamos gravar um vídeo muito legal que é a Jéssica aprendendo a andar de... Buggy! Eu chamo buggy, a Jéssica chama buggy. Mas e... Eu acho que o certo é buggy mesmo. Coloca aí a edição, dá o certo. Pois é, hoje ela vai aprender a andar pela primeira vez e... Isso aí! Será que ela vai aprender? Acho que sim mãe, e mostra o detalhe, os detalhes deste carrinho. Eu vou mostrar todos os detalhes e ele anda até 40 km, né? Por hora. Por hora, é uma velocidade bem alta. E a capacidade de peso máxima é 160 kg. 160 kg, então cabe bastante gente, porque... É, mas lá tem dois bancos, tem que ir uns em pé aqui. Olha só a ideia! Ir em pé, gente! Mas eu acho que dá mesmo. Pessoal, como vocês já viram no vídeo anterior, eu comprei esse buggy pra Jéssica. Foi surpresa que eu fiz pra ela. Se vocês ainda não viram, vão lá no vídeo anterior. E eu fiquei muito feliz! Ela ficou muito feliz! E hoje ela vai andar pela primeira vez! É isso aí! Ela já calçou aqui o tenzinho. Gente, olha só o detalhe ali do... Do freio e do acelerador. É rosinha. É rosinha. E o detalhe aqui também, ó. Jéssica Sousa. Agora, vamos lá. Coloca o cinto. E a placa do carro é as minhas iniciais. Então, cinto de segurança. Para andar de carro, precisa do cinto de segurança, pessoal. Claro! E os dois, o passageiro e o motorista, tem o cinto aqui, ó. Só preciso tirar aqui que prendeu. Pessoal, ele vem também um pneu de estepe aqui. Gente, ó. É muito legal. Eu só quero ver se a Jéssica vai conseguir aprender de primeira. Eu tô conseguindo nem pôr o cinto. Quem dirá aprender? Vixe, Maria! Então tá difícil, hein? Aí, vou conseguir agora. Vou conseguir. E ela precisou de ajuda para colocar o cinto. E com certeza vai precisar de ajuda para dirigir também. Não, deu tudo certo. Fala aí pra Jéssica, onde que liga? Aqui? Na chavinha? Isso aí. Tá. Coloca aí, puxa o afogador. Afogador. Aí agora liga. Ae! Vai saindo, né? Uns dois. Ó! Que medo! Tô com uma roncinha daqui bem segura, né? Pela que os motoristas novos aí, sei não, hein? Olha a placa pro carro. A única coisa que eu sei é onde é o acelerador e onde é o freio. Eu vou segurar aqui no vento também. E tem buzina, ó! Olha só! O Javier vai ajudando ela. Você vai apertando aonde? No freio. Eu vou comandar um acelerador e um freio. Primeiramente ela vai prender só a direção. Vamos lá! Vamos lá! Ai meu Deus! Ih, que perigo! Ih, vai sair do lugar não! Tá difícil? Mais ou menos! Tá aprendendo, tá aprendendo. Tá boa, tá? Ela já aprendendo. Porque ela é bem inteligente. Ela já aprende, porque ela é bem inteligente. É isso aí, tá? Vai, tá? Ela já aprendendo. Gente, ela tá ali, ó. Já bem esperta. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Pouquinho, pouquinho. Pouquinho, pouquinho. Hoje ainda eu consigo. Mais 10 minutinhos. É isso aí! E eles acabaram de descobrir aqui um segredo no carro. Que faz o ano de polícia. Faz o ano de polícia, gente. Tá, agora vamos continuar. E agora é a curva. Eita! Andando até pra fora, hein? Que coisa! Olha, eu consegui fazer a curva! Uhul! Olha só! E ela já tá bem boa! É, tá boa! Gente, e se for andar de noite, aqui tem luz e acende farol também. Agora não dá pra ver, né? Mas de noite dá. Depois de muito tempo andando, a Jéssica vai resolver ir sozinha. Isso aí! Então desce, pode descer. Será se ela vai conseguir? Então vamos ver se ela vai conseguir. Vamos! Será, pessoal? Olha, não posso bater. Pelo amor de Deus! Tá, vou ligar agora. E é um... Opa, desencaixou a chave. Ih! Aí, pronto! Tá conseguindo colocar, né? A chave! Aí, ligou! Então... O primeiro passo! Devagar! Gente, não é que ela apreendeu bem rápido! Olha a galera descida! Ela desceu com tudo! Parou aqui! Vou botar com o muro! Eita! Vai! Vai! Não tem carro não! Não tem muito bem! Muito bem! Medo! Olha! Não pode saltar a direção! Um minuto! Vou deixar um pouquinho mais rápido Só um pouquinho Tá quanto estoura ele? Eu não sei buscar, não dá pra ver Não é? Não dá pra ver aqui, é só ficção Ah, pessoal, eu acho que deveria ter como ver, né? Porque começou a saber que você tá numa velocidade alta Uai, pelo balanço Meu Deus De dia? De dia Calma Não, é o outro, tá Isso aqui é farol alto Aí o farol vai baixo Liguei o farol de dia, mas tá tudo certo, tá, gente? Ó, abasta Jéssica Cadê o A? Mas todo carro tem que andar com o farol aceso, mesmo o de dia Tem, eu achava que era só de noite Nossa, marinheira de primeira viagem De dia também, é super importante andar com o farol aceso Ok Então vamos continuar? Vamos E aqui chegou um curioso Pra curiar Tô puçando o carro da menina Tô aqui Não tive infância Tá, então agora deixa eu continuar A aprender a andar Vai, calma E aí E aí Ui Ui Ai, nossa Nossa, foi com os corpos que ela morre Que ela não sobe no meio Melhor eu virar um pouquinho, né? Doutor, e agora a curva sozinha? Vai se vira Deixa Lá ela Ela já tá viajando E já sabe andar, ó Calma Calma Tá morrendo ter calma Meu Deus É isso Cuidado Consegui, consegui Já conseguiu Agora tem que dar a volta na árvore Vamos Ih, teve um intruso aqui que sentou no meu bug Gente, eu tava cansada de andar atrás, ué Agora eu vou nele também Vou pedir Vou pegar uma carona com ela Ih, você achou fácil, Jéssica? Eu achei bem fácil Porque é só acelerador, né? Mas tem que tomar cuidado pra não acelerar muito E o volante Só na E ré E aqui os negócios É Ela, tipo assim Aprendeu bem rápido Bem rápido mesmo É Mas o importante Não pode sair sozinha Andar sozinha Não mesmo A gente tem Tem sempre que ter um adulto do lado Isso aí Com certeza Vai sair vários outros vídeos Com o meu bug aqui pra vocês Agora eu vou pegar uma carona aqui com ela Mãe, eu fiquei pensando E se o Zap pegar meu bug? Vou pegar outra vez Ele apareceu lá em casa E se ele pegar meu bug, mãe? Porque meu bug fica na garagem Ah, não Não pode, Jéssica A Jéssica E não Tipo assim Fica na garagem por lá de fora, né Jéssica? Porque não Não cabe pra lá pro Como que é? Que? Não Não cabe pra gente guardar Dentro de casa É, dentro de casa Não Não entra na porta, né Porque é um Bug muito grande Até entra numa porta grande Só que tem mato pra ir pra ela Não tem como passar ele no mato Mato não É um jardim, gente É Que mato, menina O pessoal vai pensar O pessoal vai achar Que a gente mora no meio do mato Não, pessoal Desculpa Agora vamos lá Pegar uma carona com a Jéssica Vamos Gente, eu tô toda descabelada Ela tá tentando colocar o cinto Coloquei, coloquei E vamos aqui nessa aventura Vamos, ó Minha mãe já tá assim Tá aqui, ó Ui Tá, agora vamos ligar de novo o carro, né Ai, meu Deus Que medo E ó Que a gente tá bem na corvinha, hein Mãe Se eu subir ali Ela não tá sabendo da ré, gente Vai cá, menina Olha só O mecinho Abafa A gente abafa E eu falei que ela já tinha prendido Tchau Ai, meu Deus Só bom Mas você tá tirando foto Ó, lógico Resistar esse momento Agora eu vou estacionar Ó, vou estacionar retinho Ó Olha como estaciona retinho Bem nisso Eu só não sou uma motoresta de verdade Nossa É, gente Ela aprendeu bem rápido mesmo E ainda estacionei E ligue aí Pra gente falar com o pessoal Gente Já aprendeu Já, já aprendi Só mais um pouquinho de prática Ela só ia subindo ali no meio fio Mas e... Abafa Não, mas faz parte, né Porque tá aprendendo agora Mas daqui a pouco Ela já tá Craque, craque, craque Gente E esse negócio aqui Gente É muito bom Tipo assim Dá pra você ir num mercadinho perto Tem uma padaria aqui Certo Que é só ir direto Direto Diretão Diretão Que aí Chega lá E dá pra ir com bug de boa De boa Porque tipo assim Se a gente for sair do condomínio Com um carro de verdade Tipo assim A gente vai dar uma volta Muito grande Só se for muita gente Aí tem que Agora vamos pôr Só eu e minha mãe na padaria Dá Dá pra gente ir Pessoal Então esse foi o vídeo Espero muito que tenham gostado Se gostaram Deixe seu like A moto não colabora Mas ok Deixe seu like Se inscreva no canal E é isso E comente se vocês querem mais vídeo com o Bug Tchau Tchau, tchau Beijo